Tudo bem? Tá sumida, viu? Voltou? O que você tem de bom aqui pra gente? Vamos ver. Com muitas promoções. Ah, olha lá, trouxe muitas novidades aqui pra gente hoje, né? Esse daqui é um clipom, Gininho, ó, coloquei pra você ver. Deixa eu ver, que bonito, nossa. Esse daqui você tira. Ah, é? Peraí, aqui é grau. Aqui é grau e aqui é o de sol. Ah, legal. E esse grau aqui eu posso conduzir ele do jeito que... Do jeito que eu bem entender. Exatamente. Porque ele tá fraquinho aqui, né? Ele tá sem grau aqui, né? Aí, no caso aqui, você pode colocar o grau aqui. Quando você entrar dentro do seu carro pra ir viajar, você coloca o de sol. É lançamento, lançamento. Lançamento, esse daqui. Lançamento. É, deixa eu ver, tem mais aqui, ó, pulseirinha. Tem um pra você aqui, pulseirinha. Esse é um feminino. Esse é um feminino. Ele tá na promoção nesse mês de aniversário da ótica. Ele tá saindo por R$ 89,99. R$ 89,99? Peraí, ninguém viu o óculos. Agora vai ver. Aqui, ó, esse óculos com pulseirinha tá R$ 89,99. R$ 89,99. Aqui, bacana. Esse que eu tô usando aqui. Esse daí, ele tá... Oi, pois não. Põe, já me dá licença. Opa, opa. Ai, Jô, olha. Ai, a Jô, quer falar com você. Ai, Jô, ficou bonito? Ficou bonito, hein? Ah, olha o seu cara, né? Aqui, ó. Acho que tem de criança. Deixa eu ver, Maria Elisa. Tem de criança aqui, coloca nela. Chegou um óculos aqui pra você, olha lá. Quanto que é esse óculos aí, Jô? Esse daqui, ele tá na promoção nesse mês de aniversário com 31% de desconto. Olha ali. Ele vai sair por apenas R$ 179,00 essa armação. R$ 179,00. Mas ficou linda demais. Você gostou? Você gostou? Você gostou, por ser e do seu? Amei, amei. E o que tem mais, Jô? Vamos ver. Trouxe semi-joias. Lá na ótica, a gente tem semi-joias e joias, tá? Esse mês de aniversário 31 ano da ótica, lá as joias e as semi-joias estão com até 20% de desconto. Eu trouxe aqui também um óculos pra quem gosta de ciclismo. Esse daqui, ele tem 5 opções de lente, Juninho, ó. Que legal. A drive, a transparente, a verde e a lente cinza. E a espelhada, né? Esse daqui você consegue comprar lá na ótica, tem 10 vezes de R$ 51,00. Você leva essas 5 opções. É barato? Pera aí. Super barato. Quanto que é o valor? Tem 10 vezes de R$ 51,00. R$ 51,00? Aqui, ó. O dinheiro do lanche. Agora eu tô... Nossa, mas que descanso, viu? Essa lente é polarizada. Nossa, olha como ficou o estúdio aqui. Rosildo, coloca aqui, ó. Vem cá. Olha aqui pra você ver, dá uma olhada. Essa lente é sensacional. Olha aqui. E pode trocar a lente? Pode, ele troca a lente. Mas as lentes tem que comprar por fora? Coloca aí, Rosildo. Não, já vem no kit com o tempo. Olha lá, Rosildo. Vamos lá. E aí, Rosildo? A produção aí, ó. Ah, ficou chique. Ficou top. Estiloso, hein? Estiloso, hein? Muito barato, hein? Ô, produção! Na Ótica, o preço é super acessível. Só perde quem quer. Ah, é verdade. Não vai perder, não, porque a oportunidade tá batendo a sua porta. Exatamente. O endereço qualquer. Rua Paranaíba, 739. Próxima à Antiga Farmácia Santa Cristina. Mês de aniversário da Ótica, com promoção até... Com desconto até 31%. Parabéns, eu vou tomar o óculos. Óculos. É, eu vou tomar o óculos. Obrigado, né? Obrigado, viu, Jô? Eu que agradeço. Um abraço pra todo o pessoal. Posseirinha, você gostou? Você descansou os seus olhos? Eu descansei. Oi, Jô? Oi. Eu te assisto todo dia, quando você não vem aqui. É, você me assiste? Ô, que bacana. Ah, eu vejo ali, olha ali naquele... Tá vendo? Que coisa boa. Então tá bom. Um abraço, viu, Posseirinha? Vamos dar o salto pra ela, né? Tchau, Tchau. Obrigado, parabéns lá pelo aniversário, viu? Obrigada. A melhor Ótica. Vai comprar óculos, vem aqui, ó. Pra Ótica. Ótica Nova Aliança. Essa é a melhor. Dá um pulinho lá.